O presidente licenciado do Senado pode ter que responder a mais um processo. O corredor Romeu Tuma vai investigar se a polícia legislativa da casa espionava adversários políticos de Renan Calheiros. Segundo denúncia da revista Veja, publicada neste fim de semana, a polícia do Senado teria contratado detetives em Brasília e em Goiânia para visvilhotar a vida do senador Marconi Perillo, adversário de Renan Calheiros. Segundo a revista, os detetives teriam sido orientados a descobrir desde negócios fraudulentos entre o senador Marconi Perillo e empresários até depósitos em contas bancárias no exterior. Uma investigação supostamente realizada pela polícia de Goiás teria descoberto grampos telefônicos e a quebra dos sigilos bancário e fiscal do adversário de Renan. Caso as denúncias sejam confirmadas, o presidente licenciado do Senado pode responder por prevaricação e abuso do poder. Nesta semana, o plenário da casa deve votar mais um pedido de cassação contra Renan Calheiros. Ele é acusado de usar o nome de terceiros para comprar empresas de comunicação. Na primeira vez em que foi julgado pelo plenário, Renan foi absolvido da acusação de ter contas pessoais pagas por uma construtora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.